E aí E aí E aí E aí E aí Seja todos bem-vindos, galera, mais de canal E hoje é o vídeo de Farm Semelhão Eleitor 19, galera E então me ensina mais um vídeo aqui, galera, pra vocês Aqui no mapa Fazenda Estrela Galera, aqui no Mato Grosso do Sul Piazada, tamo aqui, então Na nossa fazenda com mais um vídeo pra vocês Galera, pra quem não acompanhou este episódio da nossa série A gente colheu o nosso feijão, galera E piazada, também pra quem não acompanhou O último vídeo aqui da nossa série, a gente comprou A nossa TC5070, né Uma colhedeirinha top aí que a gente Tá usando aqui na nossa fazenda agora Se vocês escutarem um barulhinho, galera, eu tava aqui Terminando de regular meu microfone, tá Bom, piazada, então A TC5070 que a gente comprou ontem Ela veio usada, né, galera, ela veio com pouco combustível E galera, acabou o combustível Da colhedeira, piazada Então a gente vai ter que tá indo lá no campo No campo não, lá na cooperativa Buscar diesel, galera, lá no que é os tanques Tá Galera, vocês tão vendo também que a gente tá com 92 mil, galera Por quê? Por causa que eu já vendi uma carga de feijão, tá Então Já temos um dinheiro Já temos um lucro no caso, tá Galera, eu só vou Descarregar a TC Pra gente levar esse resto ali de feijão Que tem dentro dela No caminhão já, né Já que a gente vai lá vender Beleza? Daí a gente já leva tudo junto De uma vez só, tá Bom, vamos colocar a bazuca Ali do lado Pra ela tá descarregando, galera A gente vai tá colhendo milho hoje, tá Pra quem não sabe Beleza? Eu acho que aqui é assim, né Tá, beleza Vamos pegar aqui a TC Abrir o cano dela Ainda que ela abre o cano, né Só no farming mesmo, né, galera Abrir o cano sem, tá ligado Essa é nova, né Bom, vamos esperar ela descarregar aqui, galera Acho que ela tem o que? Uns 1.400 É, 1.462 litros de soja De feijão que ela tinha dentro dela Bom, vamos descarregar aqui Eita, nossa, tá dando umas lagadas aqui, hein É normal, né, galera Vocês sabem? É normal dar uma lagada De vez em quando aqui, né É que na verdade eu não reiniciei o PC Antes de gravar pra vocês hoje, galera Foi mal aí Bom Aqui, beleza Descarregou, então Vamos tá fechando aqui, galera Vamos tá levando essa bazuca Perto ali já, galera Onde a gente vai tá colhendo milho, né Vamos que vamos, galera Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo, galera Se tu tá gostando, é claro Deixa seu like já Já se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda Dá uma verificada se o sininho tá ativado, galera Também Porque o YouTube é um pouco bugado Às vezes tu é inscrito Mas ele tira tua inscrição sem... Tu ver, tá Beleza Deixa eu... Vou fazer uma coisa, galera Pra eu trazer o combustível de lá Eu liguei pros caras Pra eles arrumarem dois barril Pra mim tá trazendo, tá Então eu vou ter que tá comprando Uma caminhonete Pra gente tá indo lá buscar, tá, galera E eu vou comprar uma pampa Abiazada Eu ia comprar esse F-250 Mas esse F-250 é bugado, tá Então eu vou comprar pamposa, galera Um de pampa Beleza Vamos colocar um adesivo aqui na pampa Deixa eu achar aqui, galera Eu sei que saiu uma F-250 Pra uma de hub, galera Mas eles tiraram Porque ela tava bugada Então eu vou ter que tá vendo Se eu consigo ela Em outro lugar, tá Eu vi, na verdade Que os caras colocaram ela Em outro lugar pra baixar, galera E eu vou ter que tá baixando, beleza Então fique tranquilo Nossa Senhora Que coisa feita Nossa, a piazada Piorou, né Nossa Senhora, galera Que cor que eu vou deixar Minha pampa Deixa eu dar uma olhada aqui É, galera Talvez esse aqui, hein Eu acho que até que ficou legal, né, galera Não, a pior que não mesmo A piazada Não tá deixando um branco, ué Vamos deixar branca Com as rodas Brancas também Mas tudo branco Isso aí ficou meio irritante, né Piazada Deixa eu dar uma olhada aqui Caramba, galera Não tem cor, galera Legal pra deixar essa pampa, velha Tá, vou deixar ela Galera, eu não sei que cor A mínima cor pra deixar a pampa Caramba, galera Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Vamos deixar assim, galera Vamos deixar desse jeito aqui Pra gente parar na enrolação Beleza Vamos comprar a pampa 33 mil Bom, então vamos de pamposa Hoje Ó, só arrancando a pampa A pampa vai ser o nosso Meio de transporte O meio de locomoção Aqui na fazendinha, galera Bom, vamos colocar o caminhão Pra nos seguir Aí a gente já leva o caminhão Pra tá vendendo lá na cooperativa Esse resto de feijão, galera Beleza Aqui Tá ativado? Tá, né? Eu acho que ativou Deixa eu ver se ele vai vir Cuidar aqui Que tem a coisinha aqui Ué, galera Será que o caminhão não ativou? Não entendi Será que ele ativou na máquina, galera? Ele ativou na máquina Que doideira Eu vi que tava errado, galera Bom, vamos lá então Lá buscar o barril, galera Pra gente tá abastecendo A nossa TC Por causa que a gente quer colher Com ela também hoje, né? Colocar as duas Colher o milho Pra gente adiantar Nessas colheitas Aqui na nossa fazenda Por causa que Eu não sei o que eu vou tá fazendo amanhã Ah, galera Lembrando Já me lembrei Que esquece Amanhã não vai ter vídeo Nesse mapa, tá? Amanhã eu vou tentar Trazer um outro mapinha Pra vocês Beleza? Ué, o caminhão não tá vindo, galera? Ué Não, tá vindo sim Só que ele vem bem lento, né? Então eu tenho que ir um pouquinho Mais devagarinho, tá? Então Como eu tava falando pra vocês, galera Amanhã a gente não vai Gravar nesse mapa, tá? A gente vai tentar trazer Um outro mapa pra vocês Beleza? Talvez apresentem algum mapa Talvez vamos dar uma jogadinha Em um outro mapinha Um pouco diferente Beleza? Só pra vocês não enjoarem, né? Pois aqui não é uma série fixa, né? Galera Como todos vocês sabem Por enquanto não é Tá? A gente tem que Gravar assim Dar uma diferenciada Dez em quando, beleza? Bom Vamos lá na loja É que na verdade Galera Lá é a loja É o ponto também De combustível Pra pegar O ponto de venda É três coisas Num lugar só Esse mapa, né? Eita, galera Agora uma acelerada Que o Mercedão chegou, hein? Tu é doido Ó, pra olhar No Mercedão agora Nossa senhora Pesada Fui por mim Quer ver o Mercedão Fazer igual eu? Olha lá Olha lá Olha lá Só nós mesmo Pesada Bom, galera Quero desejar A todos vocês Uma ótima cesta aí Certo? Que vocês tenham todos Uma ótima cesta Então Vou passar aqui Por dentro da moeda Pro Mercedão Já descarregar, né? Eu acho que eu posso Um pouco mais pra frente Aí ele já descarrega Também, né? Aí, beleza? Vamos descarregar aí O feijão, galera Tá descarregando? Tá descarregando Beleza Tranquilo Vamos ver Eu calculo, galera Que a gente vai sair daqui Com uns 80, 90 mil euros Deixa eu ver Ah, 90 e... Ih, vamos sair com 100 mil, galera Show 100 mil euros, galera Ah, ele vai enroscar lá Provavelmente Eita preula Será que ele vendeu tudo? Deixa eu dar uma olhada Vendeu, galera Deu 57 mil euros Então Tá bom, galera Tá bom Deu bem a nossa colheita aí Então deu em torno Mais ou menos de O que? Quase uns 200 mil euros Aqui a colheita Do feijão Tá bom, galera Bom, tá aí os barrilzinhos Que eu mandei os carinhas Enchi pra mim Tá levando lá pra abastecer A TC, piazada Vamos pegar eles aqui, ó Colocar em cima da caminhonete Show de bola Pegar um outro aqui também 250 litros, galera Cada um, tá? Aí, ó Passei a cinta, né Pra eles não caírem E simbora, galera Lá abastecer a nossa TC, né? Vamos aqui, vamos, galera Piazada Pra quem quiser me seguir Lá no Instagram Também dá uma força lá Quiser me mandar uma mensagem Lá também Me marcar em algumas publicações Só vai, galera Tá? O link tá na descrição Beleza, vai lá Quiser, então, marcar Eu nas coisas lá Pode marcar Pode se sentir à vontade Beleza, galera? Eita, eu me esqueci Que eu não posso correr muito Se eu correr muito O mercedão vai se perder Então eu tenho que ir devagarinho Piazada Deixa eu ver se funciona Bem certinho A luz da pamposa Ah, zá Funciona mesmo Galera, eu vou tá deixando O link da descrição Da pampa, tá? Pra quem quiser Tá comprando ela Na sua fazenda Vou tá deixando o link Dos barrilzinhos Também na descrição Tá, galera? Pois são barril Barril ou barris Como vocês queiram chamar Que tão no mod hub também Tá? Então são um modzinho Bem bacana Que tu pode tá utilizando Na tua fazenda Se eu não tô enganado Galera, ele tem um de 150 Esses de 250 E tem os de 500 litros Tá? Bom, eu vou entrar Não vou entrar por aqui, galera Por causa que eu Não, vou entrar por aqui mesmo Vou entrar por aqui Beleza Quase caí na valeta aqui Mas tranquilo Bom, vamos parar aqui do lado Pra abastecer a colhedeira Show, galera Vamos entrar aqui nela Já liguei pra abastecer Pesado Tá abastecendo lá Como vocês podem acompanhar Ó, galera Foi um 200 E o quê? 260 litros Mais ou menos De combustível A colhedeira, tá? Eu vou deixar O nosso Mercedes Galera aqui na virada É, eu vou deixar Aqui na viradinha Aqui, ó Show de bola Galera, já vou comprar As plataformas De milho Pra gente tá colhendo, tá? Eu vou tá comprando Duas dessa aqui, galera Galera, duas Onze Ou é essa Ou se eu não Não é essa daqui, galera Essas GTS Essas 12,45, tá? Elas custam 2.500 euros Cada uma Então comprei duas, beleza? Uma pra cada colhedeira Tá? Bom, tá aqui A nossa case Deixa eu erguer A plataforma aqui Da case Bom, vamos colocar As plataformas Das colhedeiras Aqui do lado Eita, nóis Eu ia colocar aqui Mas vou colocar Do lado de cá, galera Beleza? Aqui A gente A gente tem que Deixar elas Do lado de fora Né, galera Elas não cabem Dentro do barracão Junto com as colhedeiras Então eu tô Optando Por deixá-las Aqui fora Mesmo, tá? Encostadinho Aqui, ó Deixa eu ver Aí tá bom, né? Tranquilo A gente tem que Tá dando Uma passadinha De água Nelas Depois, né? Como vocês podem Acompanhar Estão bem sujas Vamos Engatar as plataformas De milho Aqui Show de bola Fica um pouquinho Bugada, galera A plataforminha De milho Nela aqui No pescoço Aqui, né? Mas não dá Não dá nada, galera É pouca coisa, tá? Ela tá cheia De combustível Então não precisa Nós abastecer, tá? Galera Pelo que eu tô vendo Essa colhedeira Que me dá uma lagadinha Não Não, não é não Esqueça Tô loqueando aqui, galera Se vocês estiverem Esquitando Os cachorrinhos Com a galera Às vezes em quando De meio de fundo Não dá nada, tá? Não dê bola Bom, vamos colocar A colhedeira No piloto automático Vamos ver pra que lado Ela vai Eita, nós Vamos colocar ela De assim, galera Ó Daí ela vai mais Tranquilo Ó, chega a travar Deixa eu ver Beleza Tranquilo Ela vai colher lá Pegar a nossa TC aqui A 5070 E a gente vai levar Lá essa plataforma Dela também Pegar de milho Pra gente Vem colher o milho Também Vamos que vamos Galera Muito obrigado A todos vocês Inscritos Que estão se inscrevendo No canal Estão deixando seus comentários Deixando seus likes Nos vídeos Isso tá sendo bem importante Galera Tô curtindo bastante Nosso canal Tá crescendo Bem rápido A cada dia A gente tá ganhando Muitos e muitos Inscritos Muito obrigado A todos vocês Que estão se inscrevendo A gente A gente já tá aí Galera Galera A plataforma De milho Olha só Que bonitinho Que ficou Show né Ficou top Bom Vamos começar Como vocês podem ver No minimapa Galera Essa foi a produção Do feijão Que a gente teve Aí no mapa Tá Beleza Bom Eu vou dar uma passadinha Aqui na borda Pra abrir um pedaço Pra descarregar Né Pro Não ficar tão apertado Pra descarregar Aqui no caminhão Né Dá umas lagadinhas Aqui galera Por causa que eu Não reiniciei O PC Antes de começar A gravar Pra vocês Tá Então É por isso Vocês vão dizer Real Mas o que tem a ver É que galera Não sei se vocês sabem Mas quando tu Começa a gravar Ocupa bastante O PC Né Bom Isso todo mundo sabe É assim galera Como tu edita vídeo O computador teu Fica carregado Sobrecarregado Quando ele edita Né Então o que acontece Pra tu tirar Um pouco da carga Do PC É bom tu reiniciar Pra ele reiniciar Todos os aplicativos Reiniciar Todas as configurações Tudo como Se ele não tivesse Aberto nada Entende Então como Eu edito Três vídeos Por dia Galera Pra vocês terem uma ideia Ele acaba Ficando sobrecarregado Então é vantagem Eu reiniciar E ele todo dia Antes das graças Gravações Pra que Pra que o computador Esteja livre Galera Esteja levezinho Sem nenhum Programa aberto Entendem Por isso que Às vezes em quando Dá umas largadas Durante os vídeos É quando eu Não reinicio Entende Mas não dá nada Bom Vamos que vamos Vamos na colheita Aqui Aquela colheideira lá Será que tá quase cheia Ela tá colhendo pra onde Pro lado de lá Ou pro lado de cá Eis a questão Ah Ela tá pro lado de lá Galera Então eu vou Eu colher Esse pedaço Provavelmente Eu vou colocar TC No piloto automático Galera Já que a gente Coleu de TC Ontem A gente Cole um pouco Com a case Eu acho que Eu vou fazer isso Só vou encher O granelheiro Dessa aqui Primeiro Aí eu descarrego E depois eu Vou comandar a case Certo Eita nós Apertei duas Aí no botão Aqui pra Trocar a câmera Bem rapidão Que nem vi Galera Pra quem não sabe Hoje as duas horas Pra quem não é inscrito E não sabe bem certo O cronograma aqui Do nosso Do nosso canal A gente tem vídeos Galera Todos os dias As nove horas da manhã Temos vídeos também Todos os dias As duas horas da tarde Temos vídeo As seis horas da tarde Tá Então a gente tem Bastante vídeo aí Três vídeos por dia Que eu espero Que vocês gostem Dos três Hoje galera Às seis horas da tarde Tem o segundo episódio Da nossa série Da Fazenda Fortaleza Pra quem quiser acompanhar Às duas horas da tarde Galera Tem mais um vídeo top Lá no Mapa Sul do Brasil Pra quem gosta também A gente tá no episódio Cento e dez Lá já galera Cê tá doido Pense Cento e dez episódios Gravados numa série É bastante coisa né Ah graças a vocês Inscritos Que tão apoiando né Se não fosse A série já tinha acabado Faz tempo hein Galera Eu tô com a impressão Que é essa colherdeira Vermelha aí Que tá me lagando Ó Eu quero ver Eu olho pra lá Sessenta Eu olho pra colherdeira Cinquenta e oito Cinquenta e cinco Ó Parei de olhar pra colherdeira Olhei pra colherdeira Que era FPS galera Não entendi Mas tranquilo Eu acho que eu vou Tentar vender ela aqui Galera Vamos tentar vender ela Eu galera Eu vou vender a case Tá Só vou tirar ela Do piloto automático Aqui Eita nós apertamos Botou errado Desengadei a plataforma Aí Porque a gente já compra Uma outra colherdeira Bem rapidão Aqui tá Se a gente tiver dinheiro No caso né Bom Vamos deixar descarregando Galera Mas é a colherdeira Sim Piazada Provavelmente é a Case Galera Ela Ela descarregou Automaticamente Sozinha Na bazuca Vocês viram Não tem nada Do granelheiro E a bazuca Tá cheia Galera Vamos tentar vender Essa máquina Eu acho que é ela Assim que tá Largando meu jogo Aqui Caramba É galera Ó Viu Pronto galera Se livremos Do lag né E agora Eis a questão Qual máquina Vamos trazer Vamos dar uma olhadinha Aqui galera Se eu tenho Alguma outra Maquininha Que eu posso Tá comprando Aqui Só pra gente Fazer essa Nossa minissérie Aqui beleza Claro Tem essas Mas só que daí Trocar uma Que buga Por outra Que buga É vontade De ficar Com a bugada Daí né Bom Vamos ver Algumas colherdeiras Aqui bem rapidão Temos a 56 50 Não 56 5 Não 25 66 Deixa eu ver Galera Deixa eu ver Uma maquininha Pequena Não quero pegar Uma maquinão Grande não Galera Quero pegar Uma máquina Médio Porto Aqui Pra gente Colher Aí 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 Galera Agora 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 Beleza Agora Lascou Pro meu lado Vou pegar Que máquina Caramba Galera Tô Sem alternativas Eu tô Com bem poucas Máquinas Baixadas No meu PC Tem que baixar Mais algumas Galera É Galerinha Eu tenho que baixar Mais algumas Colherdeiras Aqui Deixa eu Dar uma Analisada Galera Deixa eu ver Essa aqui Vamos ver Ela É a S550 Galera Não Mas a S550 Já tem Numa das outras Séries Então não vou Comprar Não Bom Vamos Comprar Uma S550 Galera Eu acho que Uma S550 Vai ser Bom pra Nós Vamos Comprar S550 Vamos Comprar Ela Aqui Rodas Dupladas Que fica Mais Bonita Vamos Comprar Usada Pra gente Sair Mais Barato 150 Mil Show Caramba Veio um pouco Suja Parece Aí Galera Troquemos De máquina Então Pra nós É bom Galera Por quê Porque Para de Lagar O servidor A gente Grava Numa Qualidade Um Pouco Melhor Apesar De Você Dizer É Outra Máquina É Boa Sim Galera Mas só que Eu vou Comprar Aquela Case 2566 Podem Ficar Tranquilos Só não Comprei Porque a gente Não tinha Dinheiro Tá Deixa eu Engatar A plataforma Até Não Acho que Até tinha Dinheiro Né Mas só Que Eu tô Preparando Essas outras Colhadeiras Ali Que vocês viram Essas Case Ali Pra comprar Numa série Fixa Entende Numa série Que a gente Vai Entender Que vocês vão Entender Que vai durar Vários episódios E tal Aí Vai ficar Legal Se eu Vamos supor Se eu compro Essa colhadeira Nessa série Ela fica 5 episódios Bom Não faz mal A gente já Utilizou ela Em outras séries Muito Muito antes Então Não faz mal Tipo As case A gente Utilizou Elas Pouco E daí Se não Uma outra Série A gente Vai Utilizar Uns 20 Episódios Vai ficar Muito melhor Né Galera Vai ficar Mais legal A série Entende Bom Galera Foi pouco Tempo Colhido Com a 1550 Mas talvez Eu deixe Um pedaço De milho Pra gente Finalizar Amanhã Tá Não Amanhã Não Quando Sai um próximo Vídeo Aqui Dessa Desse mapa Tá Porque amanhã Vai ser um vídeo Diferente Então Pra quem Acompanhou Até aqui Deixa um Hashtag 1550 Tá Certo Galera Então era isso Pesado A gente vai finalizando Por aqui Já falei Pra vocês Uma ótima Sexta A todos Fiquem todos Com Deus Se cuidem É nóis Valeu Falou Galera